Vamos falar sobre o jogador de futebol Tavison Mendes da Silva, que está desaparecido há mais de 20 dias em Novo Gama, no Distrito Federal, no entorno do Distrito Federal. O jovem saiu de casa no dia 8 de abril para ir a uma confraternização do time de futebol a três ruas da casa onde ele morava. Depois de uma festa, ele passou em uma distribuidora de bebidas e enviou um áudio para a esposa dizendo que estava voltando para casa, só que ele nunca chegou. Câmeras de segurança registraram o jogador em uma moto a duas ruas acima da casa dele. E aquela foi a última imagem que a família teve do jovem. A gente vai conversar agora com a mãe de Tavison, a Cláudia Virgínia da Silva. A família do Tavison está aqui conosco ao vivo e vai falar um pouquinho mais sobre essa angústia que a família está vivendo. Bom dia para vocês. Bom dia. Conta para a gente, como que foi para vocês saber, como é que vocês descobriram do desaparecimento dele? Ele não costuma sair e ficar tempo sem dar notícia? Não, ele não costumava sair, ele nunca fez isso. Quando a esposa dele falou que ele não havia retornado no outro dia, nós já tomamos providência, já fomos em busca da polícia, já abriu um boletim de ocorrência. A esposa dele falou, talvez vocês sabem, se ele tinha algum problema com alguém, estava sendo ameaçado por alguém, alguma situação assim? Não, ele era um rapaz muito calmo mesmo, era só de casa para o futebol, de casa para o futebol. Ele não fazia esse tipo de coisas, não tinha problema com ninguém, era amigo de todos, sempre estava envolvido no mel do futebol. Até agora, já tem 20 dias que ele está desaparecido, a polícia já iniciou as investigações, a polícia deu alguma pista do que pode ter acontecido com ele? Não, a polícia não dá não, até pelo fato de ser sigiloso e ter muita gente envolvida, porque no caso é um time de futebol, a polícia está investigando, que é um time de futebol todo, e é um fato inusitado, bem complicado. Uma coisa acha aqui, outra coisa acha em outro lado, a moto, os documentos, foi em locais totalmente diferentes da distribuidora, lá onde ele estava. Ah, então a moto e os documentos dele foram encontrados? Foi, a moto foi encontrada e ao mesmo tempo foi pega de volta. Entendi. E os documentos dele também, mas estavam em outro lugar? Em outro lugar. Vocês acreditam que ele pode ter sido, por exemplo, assaltado? Tudo indica que sim, que ele possa ter sido um assalto, porque sequestro não tem a mínima chance, porque se fosse um sequestro, já teria entrado em contato, e nós somos muito humildes, nós não temos condições de nada. A família, claro, vive essa angústia de não saber o que aconteceu. Nenhuma pessoa presenciou uma atitude suspeita de, talvez, assaltantes, ou algum momento em que ele poderia ter sido abordado, nada. Vocês não têm nenhuma notícia a respeito disso? Infelizmente, nós entramos em contato com o pessoal do time, mas ninguém dá a notícia, são notícias muito divergentes. Então, para nós, uma pessoa que estava a duas ruas de casa, num bairro conhecido, é meio difícil ser assalto. Nós não sabemos se é assalto, se foi briga. Nós esperamos alguma coisa, né? A última imagem que vocês viram, que a gente citou aqui, vocês teriam visto a imagem dele passando, ele estava de moto, passando na rua, perto de casa, é isso? Isso, isso. E teria sido o momento que ele saiu da distribuidora e estaria voltando para casa? Bem provável. E depois, nenhuma notícia a mais? Desapareceu sem nenhum contato? Depois disso, nós não temos mais notícia, nós não conseguimos entrar em contato com o celular, não conseguimos entrar em contato com ele. E daí para frente, é esses 20 dias de aflição que nós temos passado. Consegue imaginar a aflição de vocês? É por isso que a gente, então, mostra a imagem, né? Do Tavos, agora para você que está nos acompanhando, você telespectador, principalmente pessoal que está no entorno do Distrito Federal, né? Se tem qualquer notícia, se viu, se sabe de alguma notícia, se acha que viu, entre em contato com a polícia. Pode passar, ligar para o 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil, passe a informação que você tem, mesmo que você não tenha certeza, passe qualquer informação que pode ajudar a polícia nessas investigações, para poder dar uma resposta para essa família que está tão aflita com essa interrogação do que aconteceu com ele. Pessoal, obrigada por nos atender aqui, a gente espera que muito em breve vocês tenham notícias, boas notícias do paradeiro dele, viu? Obrigada. Por nada, boa tarde, bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia. Nossa, que desespero, né, gente? Tomara que ele seja encontrado logo.